Nossa! Olha ali! Ô Luísa, para! Não é brincadeira não! Olha isso, velho! Olha ali! Nossa! Olha aqui! Olha isso! Nossa, que estufa é essa? Olha Nossa Nossa Tô começando a tracantar Não dá pra ver Eu vou ter que começar Eu vou ter que ir ali Pra Pra desistir Viu Tem que ficar de olho ali 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 Tem que ficar de olho? É Olha lá Olha só Tá vendo? Lu Vai passar pro barracão Vai passar pro barracão